A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que não quis É, vamos a falar do esporte Não Eu estou no... Outra vez Outra vez, não Estou a falar de uma outra Diferente Diferente de tudo Estou a falar de uma outra coisa Diferente de tudo Uma coisa galáctica Galáctia, claro. Estou-se a sentir-se um bocadinho triste. O Monteiro foi embora e o Nani... O... 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 coisa? O Pedro está... O Pedro está inconsolável. Onde é que faltam, Pedro? 10 ou 12? 4... Coates? Matheu? Bruno? Hã? Matheu... Matheu aleijado é o melhor que eu despecer das coisas. O Coates é esse médio ofensivo. Esse médio ofensivo. Esse médio ofensivo. Grande Coates. Os homens ganham 6 a 0 Braga. Os homens ganhamivão. Os homens ganham 5 a 0. No. O Aus... É... A CIDADE NO BRASIL 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 O que aconteceu ali? A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Obrigado. Não bate a esperar. Sai a jogar. A gente está bem. Como é que? Olha, é só de meia hora que eu queria que eu devia cumprimentar. A vossa, andas a ver? Só passada por que a hora. Como já me pediu? Grande. Por aí? Por aí? Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver o que deu para o meu teste. Esqueche-o tudo! É só de si mesmo. A mãe vai lá para o limite. Eu venho! Um mestre da comunica. Um pai de equipa. Pode ser de um chefe. Exatamente. Se vier uma bola pelo ar, faz isto. É uma cabeça de saltar. A cara de mais pequenos que são salta não consegue. Eu não sou. Você é bravo! Duaa! E George Kolbers1. Duaa! Eu estou aqui cedo. Pá, vocês acordem, pá, que estão a jogar, pã. Pá. Pá. Coitadinhos, pã. Manifestem-se. Queria ver se não marcavam muitos, porque é pá, dá muito trabalho. Dá muito trabalho, dá muito trabalho. Vamos cortar gols. Vamos Tem cobras! Vá. 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 Patrona! Sim! Tira a camisola! Tira-te todo! Descasca-te! Tira a camisola! Tira a camisola! Não, não! Tinha que ser! É pá! Isto está a se desenhar uma ganhanteira! É pá! Tens que marcar uma ganhanteira! Tens que marcar uma ganhanteira! Aí os putos não têm banho! Só falta uma pessoa! Só falta uma pessoa! Eu tenho que salvar! O que é isso? O que é isso? O primeiro golo! É o primeiro golo! É o primeiro golo! É o primeiro golo! Ai meu Deus! Espera! Fique à frente! O que é isso? Está bem! Está bem? Está bem? Você está maravilhosa de mim. Vamos chegar a cedo. Chegaste cedo. Está bem? Está bem? Está bem? Está bem? Eu tenho dois. Vai comer. Tem que ser dividido em modo automático. É 118. Excelente. O que é? O que é? O que é? É para... Cinco, seis? Cinco. Cinco, seis. Cinco, seis. Cinco, seis. Cinco, seis. A única intervenção foi uma boa defesa. A única intervenção foi uma intervenção. Olha, está um menino ali, que está ali, de baixo. Olha onde é que é para levantar. É agora? Então, vamos lá. Olá. Cuidado. Plata. 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 Ah, vai bater na cara dele, olha isso. Ah, é isso, muito bem! Pá, há 4 minutos no marco. Há 4 minutos no marco. Já há 2 minutos que eu vou fazer. Vamos falar? Vamos, vamos! Vamos! Inscreva-lo. Vamos lá. Vamos! Sen deim электriche, argimenteira, F Obrigado. O que é? É o que é jacassão. O que é jacassão? Ah, tem que ir para o péssimo. O que é jacassão? Pós-púris de vida. Não, não. É, estamos aqui no inglês. Ops. Foi muito bem. Foi muito forte. Vai, vai. Está sem fichar pelo lugar. Boa. Boa, filho. Vai, vai, vai. Ops. Vai, vai. Vai, vai. Oh. Este cara, este cara. Vai, púris. É bem. É bem. É bem. É bem. Muito bom. Foi, foi. Foi, foi. Estou muito a massa. Está muito a massa. Estás fora de jogo. Estás fora de jogo. Agora deu um pouquinho. Agora deu um pouquinho. Não deu. Não, não. Vamos lá. 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 É o Alex B. É o Alex B. É o Alex B. Está aqui no palco. Está aqui no palco. Não, não. Ele estava. Não, não. E eu mandei logo para o Alex B. Eu sei. Mas eu mandei logo para o Alex B. Está assim que o calmo fica e agora o puto não vai. O que é ele? É o Alex B. Está lá e volta, mãe. Estou aqui, ó. Estou aqui, cara. Estou aqui, cara. Estou aqui, cara. Está lá e volta. Issa, fica ali no palco. Quem é o Guiara? Ah, mas a doce que se fosse? Mas a doce. O Val é que... Ouro é que tu prefere... O parameters a... Agora, vale. Uh. Vai, olha olha. Talvez estes cartões todas da outra vez que a doce não vai lá no apartei. A doce que... A doce que é o Guiara. É o Guiara. É o amante. É um homem, os caminhos virais. A doce que não é? O que eu disse? Eu lhe disse. Você está no... Olha lá, procura esse corta-viva. Vai, vai, bora, bora! O que é que se passa? Penaldi! Pronto! Está lá em função à procura da canada. É o que aconteceu? Ela não pode bater a bola. Não, ela deve ter coisado a bola, não tem voltado a bater. Não. Volve a bola! Não, é livre. Ele coisou a bola, o que tem que aprender a poder apanhar. Volve a bola! É, pá, dá-lhes a bola! Dá-lhes a bola! Dá-lhes a bola! Ela é vindo direto! Não vou dizer isso! Não vou dizer isso, não vou dizer isso! Não vou dizer! Pode esperar o que ele está a dizer! Está tentando explicar! Quando é que está? Cinco ou seis? Seis? Já estava na altura meia luz e mudou aos seis. Acabou aos dezembro, não é? Sim, agora põe-me aqui para a gente. Na direita? É fácil também. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Está na Liga de Espanhol. Não, não, não. Mas tu andas um golo assim. Oi? Oi. Bem. Só bem mais dois minutos. Pisa completamente. Já não é assim tão mal. Não é? Não é? Está bem feito. Salta aí no meu lado. Só bem Judas quanto, um todo. Vai mesmo estar bem... Se요. Só é isso. ... Tá vendo você? A senhora do住ão por essa está? No meu like é! Não, não, não. É o que estava? Não, 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 não. Tá vendo vocês? Ferraucht ski. Há muita caminho mais com números,fóron. IncossoIL. Bom dia, bom dia. 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 A gente tem esforço de vantagem. 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 A gente tem esforço. A gente tem esforço de vantagem. A gente tem esforço. A gente tem esforço de vantagem. 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 Além da esforço de vantagem. Não dá para chegar eles 77. Isto já está. Oi Yogo! Vá para hoje! Isto vai dar muito trabalho hoje. Quantos mais bolos mais trabalho está? 5 ou 6, pá, já vai. Agora isto já vai. 2 ou 5, pé. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É o nome da geleira. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado. 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 Continua. Penalti, penalti. Não estava o penalti. Vamos lá na loja. Agora David. Acredita. Agora vai fazer... O que é que vai marcar? Alfonso? É Alfonso? É o capitão. É um minho, sabe? Alfonso. Olha, o capitão tem visto. Pronto. Chegou? Caralhos! 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 Isso aí é isso, não é? Não faço a conta, gente. Não, não faço a ideia. Sim, não sei quanto é que eu acho que é. Não rima. Qualquer coisa acima de 10, não é? Difícil de rimar. Olha, aqui é só o curso que o jogo ainda não acabou. Obrigado. Esperamos que... Tudo bom?